Fala galera! Estou de volta trazendo a parte 6 da série que mais tem feito sucesso aqui no canal, Avatar Realidade Destorcida, o multiverso insano de Avatar, e você vai acompanhar essa saga completa aqui no canal. Se você não assistiu os episódios anteriores eu vou deixar o link aqui na descrição. Então esmaga logo no like e se inscreva no canal para não perder nada, e compartilhe com o máximo de amigos. Bora lá! Avatar Realidade Destorcida, parte 6. Introdução. Depois de alcançar as ruínas de Omashi e ser submetido aos misteriosos testes do clã mundial de guerreiros do sol, Eng precisando de um mestre dobrador de terra, conduz os outros em direção à cidade de Gaolin. No entanto, ao longo do caminho, eles entram em conflito com Jet e com os lutadores da liberdade, e Eng rapidamente descobre que Atof é uma órfã entre eles. Eng se senta à beira de um abismo. Poeira e fumaça sobem aos céus, como se uma guerra terrível tivesse acontecido. Em outras palavras, o caos. Mediante a esse cenário, ele se sente isolado, sem esperança. Alguém se aproxima e o chama com um apelido carinhoso. Eng se vira reconhecendo a voz. É Atof, e ele a cumprimenta desanimado. Ela identifica em seu tom de voz a desesperança. Ela agacha ao lado dele, e em seguida se senta, escolhendo não deixá-lo nessa solidão angustiante. De forma tranquila, Tof diz a Eng para que ele não permita que isso o deixe para baixo. Ela o chama pelo apelido mais uma vez e continua a falar. Você já viu isso acontecer centenas de vezes, e ainda vai acontecer mais algumas centenas de vezes, você sabe muito bem disso. Então, só feche os seus olhos. As palavras de Tof parecem deixar a situação ainda pior, parecem dar ainda mais desesperança. Mas na verdade, elas têm um propósito. Se você fechar os olhos, você vai ver o que eu vejo. Não importa como fique a situação após uma batalha, como a fumaça e a sujeira fiquem no ar, ou quantas vidas se vão. Esse território continua sendo o mesmo. Eng a olha como se tivesse entendido o mistério revelador por detrás de suas palavras. Então finalmente ele sorri, e a agradece por clarear os seus sentimentos. Descontraindo o clima sério, Tof senta a mão no braço dele sem medir sua força, e dizendo que tem mais desse se ele quiser. Eng se assusta com o tapa inesperado, e diz em tom de reclamação que o sombrio realmente não combina com ela, seguido de um pedido para não bater tão forte. Sem dúvidas, é a Tof sendo Tof. Ainda com o braço dolorido, um breve silêncio toma conversa, até ela pedir algo. Eng me prometa uma coisa? Ele repentinamente a olha, intrigado pelo tom sério dela. Ele sabe que ela falará algo que se deve levar muito a sério. E então ela fala. Prometa que não importa o que aconteça, você jamais vai mudar. Eng acorda mais uma vez. Mais um sonho que o deixa aflito e é inseguro. Já que acordou, ele não tem o que fazer a não ser se levantar. Embora seja madrugada ainda, ele começa a colocar suas roupas para sair, até que ouve alguém se mexer, e perguntar aonde ele vai. Azula também desperta e fica curiosa para saber o destino dele. Ele responde dizendo que não consegue dormir, e que vai dar uma caminhada. Azula começa a se levantar, dizendo que é melhor ela ir junto, já que estão no meio do nada, e todo cuidado deve ser tomado. E que não importa o quanto Zuko confie no Jet, ela não tem certeza sobre o quão confiável ele é. Eng agradece, porém, dispensa a companhia, pois precisa ficar um pouco sozinho, e que precisa pensar um pouco, colocar suas ideias no eixo. Ele se despede, e sai da cabana sem esperar por uma contra-resposta. Azula o respeita e fica preocupada, mas principalmente desconfiada. Eng caminha por uma estrada no meio da floresta, e avista uma cabana de pedra. Ele sabe exatamente onde está indo, e quem está procurando. Ele bate na cabana, como se bate em uma porta de casa. De primeira ele não tem resposta, então ele bate novamente, e dessa vez a parede de pedra é desfeita rapidamente pela inquilina. Toff aparece, e de um jeito grosseiro ela pergunta o que ele deseja. Eng por um instante esquece o que foi fazer ali, e fica gaguejando até que finalmente pergunta envergonhado, como ela sabia que ele estava ali. Ela sem paciência, e como se Eng fosse um completo idiota, diz que ela consegue ver por conta da dobra de terra, paredes não fazem diferença pra ela, assim como perguntas bestas. Eng se sente até feliz, dando um sorrisinho disfarçado, pois ela até parece com a Toff de seu mundo. Tentando amenizar o clima, Eng diz que ele não estava a subestimando. Toff rapidamente responde. Eu provavelmente enxergo melhor que você, e por falar nisso, talvez seja do seu interesse saber que você foi seguido. Está confuso pra mim saber exatamente quem está lá, mas provavelmente é alguém do seu grupo. Nenhum do meu pessoal é estúpido o suficiente para tentar me seguir. Eng fica na suspeita de quem poderia ser, ele até imagina quem seja, e por isso ele não se preocupa muito. Então ele muda de assunto, e diz de forma embaraçada, que queria falar sobre um assunto com ela, e se ela poderia lhe dar atenção em particular. Toff pensa um pouco, e conclui que o que ele tem a dizer pode ser importante de alguma forma. Ela se vira para entrar na cabana, e como se não tivesse opção, ela o chama para dentro. Eng se sente aliviado por ela permitir, e olha para trás sabendo que está sendo observado. Tal atitude pode gerar ainda mais desconfiança em seu grupo, principalmente com Azula. Ambos entram, e a cabana se fecha novamente. Um silêncio impera junto com o brilho das estrelas, e pelo barulho quase imperceptível dos insetos da noite. Da árvore, Azula observa intrigada, pensando que segredos o avatar esconde. Mas seus pensamentos são interrompidos por uma voz. Jett surge atrás dela, demonstrando que também a observa. Azula o ignora de início, mas logo pergunta o que ele deseja. Ele diz de forma cínica, que está somente curioso para saber o que ela está fazendo tão tarde da noite. Azula sem nenhuma paciência, ainda mais porque não confia nem um pouco nele, pergunta se o que ela está fazendo é da conta dele. É claro que ela está dizendo para ele cuidar da vida dele. Ele rindo, diz que é justo a resposta dela. Mas ele tem algo em mente para Azula. Ele não se deslocou até ali, tão somente para espioná-la. Então finalmente ele lança sua investida. Atualmente eu tenho algo que gostaria de conversar com você em particular, sem Aang ou seu irmão por perto. Não que eu tenha algo contra eles, ou algo do tipo. Eles são legais, mas eu acho que eles não vão compreender, como você compreenderá. Pronto, a curiosidade dela foi despertada. A primeira barreira dela com ele cai por terra, e Jett começa sutilmente o seu jogo de palavras. Azula saca que vem algo estranho a seguir, mas sua curiosidade está no mais alto nível. Então ela diz para ele falar logo e parar de enrolar. Jett percebe que suas palavras surtiram um efeito esperado, e isso era tudo que ele precisava. Então ele continua. Ok, eu preciso da sua ajuda para resolver algo. Eu preciso da sua ajuda para destruir a vila. Azula se espanta. Ela sabia que seria algo estranho, mas não imaginou que fosse algo totalmente insano. Ela olha de canto para ele, tendo a certeza de que de fato, Jett não é confiável. Um silêncio toma conta daquela árvore. Mas Jett já esperava por essa breve relutância. As peças do tabuleiro começaram a se mexer, e faz parte do jogo, hesitar ou blefar, em determinados momentos. Jett está armando seu gran finale. Azula o questiona porque quer destruir a vila que tanto ele tem tentado proteger. Isso não é insano? Enquanto ela faz suas perguntas inconformada, Jett fica quieto, mastigando seu matinho bem tranquilo, deixando ela se expressar bem à vontade. Quando ela finaliza, ele eleva o tom da conversa a um nível mais sério, e dá a sua justificativa para tal insanidade. Eu vou livrar essa vila das mãos da tribo da água de uma vez por todas, não importa o que eu tenha que fazer, ou quanto vai custar. Ele fala bem sério, bem determinado é o seu objetivo, dando a entender que isso vai acontecer, de uma forma ou de outra. Azula pergunta como ele planeja fazer tal coisa, só pra saber até onde Jett está disposto a sujar a mão. Ele diz que tem tropas da tribo da água estacionadas na vila, e que em um dos ataques que fizeram anteriormente, ele conseguiu pegar alguns barris de geleia explosiva. Se ele conseguir colocar esses barris em lugares estratégicos em volta da cidade, e tiver a ajuda de uma dobradora de fogo. Azula não o deixa terminar, e completa a frase dele como uma afirmação. Você quer que eu exploda tudo pelos ares. Jett confirma, e pergunta se ela consegue fazer isso, se consegue ajudá-lo nessa grande missão. Por um instante ela não diz absolutamente nada, e começa a imaginar a cena. Ela no meio da cidade disparando suas bolas de fogo, enquanto inocentes, e famílias inteiras desesperadas tentam sobreviver em meio ao caos causado por ela. Jett não a interrompe. Ele não tem pressa, e a deixa mergulhar em seus pensamentos profundos. Ele não quer pressioná-la. Só precisa fisgá-la de forma precisa, para que ela faça o que ele quiser. Finalmente ela quebra o silêncio, e diz concluindo que Jett não mencionou. Que as pessoas afetadas na explosão não serão somente os soldados da tribo da água, mas também as pessoas inocentes da vila. Você não se preocupa com elas? Azula pergunta. Jett segura as palavras por alguns segundos, em respeito às pessoas que serão mortas. Mas isso não muda sua opinião. A tribo da água tirou tanto de nós. Nossas casas e nossas famílias. Eu não gosto de sacrifícios. Mas se isso significar tirar a vila de uma vez por todas das garras da tribo da água, então eu não tenho escolha. A tribo da água não pode se safar impunes do que fizeram conosco. Você sabe disso. Pense em sua mãe. Nesse momento, Jett sabiamente dá o seu checkmate. Conseguiu transpassar as barreiras mentais que Azula sustentava, e penetrou no ponto mais fraco dela. Foi realmente uma jogada de mestre. Azula, mais uma vez, faz silêncio. E relembra de sua mãe. Abraçando os dois, ela e Zuko. Como último ato, um gesto de despedida antes do fim. Naquela época, Azula não entendia porque sua mãe estava se despedindo deles, era pequena demais para conhecer o significado de sacrifício. Uma mãe jamais deve abandonar os seus filhos, era o que passava na cabecinha dela. Mas não era abandono, era o mais puro amor de mãe, que estava sendo usado como escudo contra lanças, espadas e o horror da guerra. Os soldados da tribo da água atacam, e o resultado disso são apenas os olhos da pequena Azula assustados, tendo a inocência de uma criança roubada com tamanha brutalidade. O pôr do sol embala esse momento triste, e infelizmente inesquecível para Azula. A última vez que viu sua mãe. Após esse filme rodar na cabeça dela, uma fúria cresce em seu interior e sua face muda, transpassando somente um sentimento, vingança. Prontamente. E de forma determinada Azula responde a pergunta de Jet. Conte comigo. Era tudo que ele queria ouvir, Jet se despede dando um toque em seus ombros, e satisfeito por tudo ter saído como ele planejou. Entretanto, Azula fica ali, pensando no que deverá fazer. Certamente a noite será muito longa para ela. Uma batalha de gigantes vai rolar no próximo episódio. Toph, a melhor dobradora de terra do mundo, contra Katara, a melhor e mais cruel dobradora de água. Não perca! Me ajude a trazer mais vídeos como esse dando seu like, compartilhando com amigos, e se inscrevendo no canal. Obrigado!